Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes femininos raros no Brasil. Vamos para o vídeo? Cindy Melissa Nara Desirê Zaya Aisha Aruna Sasha Aika Lorena Maya Amy Kiara Hanna Alina Sayonara Eloyama Suyane Iume Dominique Noemia Noemia Esmeralda Ayla Nina Nefertari Charlotte Ravena Chels Talicia Talice Raya Geisa Terla Terla Grace Amélia Loren Cristal Cristal Geogia Dice Joaquina Joaquina Florentina Lilian Celeste Selene Selene Fiorella Tawani Tawani Sibeli Brittany Nancy Nancy Juliette Bela Desiane Tawani Raika Isla Radasa Dandara Dandara Daisy Daisy Layla Zoe Ayla Asusena Noah Yandra Flo Madalena Eva Eva Briana Louise Talice Talice Alba Zara Vicky Pietra Stephanie Cindy Mara Liana Caroline Ramona Verônica Sandy Jade O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau